Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita super fácil que é fazer o caramelo, um caramelo em caldo para colocar em pudins, tortas, bolos e também você pode colocar em sorvete e também quero falar com vocês pessoal que a minha receita vai ficar na descrição do vídeo e também quero agradecer a vocês que se inscreveu no meu canal nós já estamos aí em 68 inscritos eu quero agradecer a vocês, muito obrigada, tá bom? continuem se inscrevendo no meu canal, me seguindo no Instagram me seguindo aqui também no meu canal, tá bom? no Facebook e bora lá pro vídeo pessoal, eu vou mostrar pra vocês outros ingredientes pra fazer o caramelo em caldo vem comigo câmera olha pessoal, eu vou precisar duas xícaras de açúcar e uma xícara a mesma medida de água que já está aqui que eu uso, é quente e também pessoal, que é um toque especial que eu vou colocar que é uma colher de baunilha tá bom? vou colocar aqui adicionar aqui na panela vem aqui, então olha as duas colheres as duas xícaras de açúcar e vou vou ligar o fogo aqui agora olha e vou mexer pessoal você não pode esquecer de maneira alguma de mexer porque se você parar de mexer vai queimar o fundo aqui, ó entendeu? aí você vai mexer com carinho e mais daqui a pouco vai virar um... vai começar dar aquelas bolinhas né? que é açúcar derretendo mas o ideal é você colocar numa panela pessoal bem mais grossa, né? porque a panela é fina aquelas antiderentes são melhores pra fazer de lumino batido também é boa mas se você não tiver pode fazer dessa fina mesmo com essa linha aqui, ó mas não pode esquecer de mexer olha eu só quero falar com vocês não se esquece tá? e deixar seu comentário nos meus vídeos no meu canal tá bom? vamos saber que se vocês estão gostando dê o seu like não se esqueça o joinha pra mim tá bom? se inscreve no meu canal vamos ajudar o canal a crescer olha aqui pessoal olha como é que tá ficando olha se você perceber tá? tá ficando cheio de bolinhas olha tá começando a pelotar aqui olha mas é assim mesmo olha aqui câmera tá vendo aqui? olha olha como é que tá ficando ó que vai derretendo e vai formando aqui as bolinhas é por isso que não pode parar de mexer olha e também pessoal esse negócio que eu vou colocar aqui que é a baunilha se você preferir não colocar não tem problema tá? isso é opcional tem pessoas que colocam raspa de limão né? ou se não tiver nenhum dos dois pode fazer ele sem mesmo tá bom? olha pra vocês verem vocês não tem ideia tanto que fica bom esse caramelo que eu vou fazer com baunilha você que nunca fez com baunilha faz com baunilha pra vocês verem tanto que fica o gosto delicioso muito bom faz na sua casa pra você ver até que fica bom mas não esquece tá? de mexer olha tá vendo aí? também pessoal uma dica que eu dou pra vocês fazer o caramelo não é colocar água fria coloca água fria não porque a água fria ela ele fica aquela crosta bem dura e demora é dissolver você coloca a água quente igual eu faço eu coloco a água quente entendeu? coloca uma xícara de água fervendo fervendo eu já fervi ela ali no microondas olha pra você ver eu vou chegar aqui ao ponto e volto com vocês tá vendo pessoal? olha como é que tá ficando tá vendo? por isso que não pode parar de mexer olha olha pra você ver vai derretendo e vai ficando olha pra você ver tipo um líquido aqui no fundo ó por isso que você não pode parar de mexer porque se você parar de mexer vai ficar queimar a panela no fundo e vai ficar ruim quando tiver quase chegando o ponto aqui como vai ficar eu vou mostrar pra vocês olha pra vocês aí como é que fica olha tá vendo? quanto mais você mexe fica melhor olha vai dissolvendo mais rápido olha vai mexendo assim igual eu tô mexendo virando desse jeito aqui olha e a baunilha você coloca e depois você coloca a água tá? também pessoal toma cuidado pra não queimar tá? você tem que pegar no dedo Deus me livre olha tem que ter cuidado também olha tá vendo? o cano tá chegando perto pra vocês já tá ficando bonita olha a cor dele vou falar com vocês eu gosto de caramelo não muito escuro né? é bom ser mais claro principalmente igual eu vou guardar vou guardar pra colocar em pudim que eu faço e guardo entendeu? que eu uso mentó que eu faço aqui em casa também sorvete que eu coloco assim fica delícia viu gente isso que você colocar ali a baunilha fica um delícia muito bom você que for fazer em casa faz o que eu tô falando aqui coloca a baunilha pra vocês experimentarem olha pra você ver pessoal olha o ponto olha 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 que tá bonito ó entendeu? olha aqui agora pessoal desse jeito que eu vou querer ele tá vendo? não muito escuro olha esse ponto que eu vou jogar água tá? mas quando você for jogar água se afasta um pouquinho tá? pode queimar né? pega a água pessoal vou abaixar o fogo tem que abaixar o fogo tá? não esquece não você abaixa o fogo né? e e vai jogar água viu pessoal? vai ficar ó você joga água e não fica com a mão em cima não tá? por causa do vapor tá? olha aqui como é que ficou tá vendo? por isso que eu dou a dica pra vocês colocar água quente porque quando você coloca água quente tá vendo? não fica aquela crosta olha pra você ver você perceber olha pra você ver olha não tem todo mundo de casa que faz esse esse caramelo ela sabe que fica uma crosta dura se coloca água quente água fria se você colocar água quente igual eu coloquei não fica tá vendo aqui? olha pra você ver olha pra você ver é muito mais prático mais rápido tá? e você quando chegar nesse ponto aqui pessoal não precisa você colocar fogo muito alto não tá? pra deixar em fogo mais branco mais baixo agora eu vou adicionar a colher de baunilha olha tá vendo? eu vou colocar uma colher de baunilha isso aqui pessoal faz toda a diferença pra aproveitar essa calda fica uma delícia fica muito bom tá vendo? é muito prático pessoal olha muito fica muito bom essa calda aqui tá? você pode colocar ele pode guardar na geladeira depois guardar na geladeira pessoal coloca aqueles potinhos que a gente compra você guarda ela na geladeira depois de gelada tá? não pode esfriar pode tampar ela antes de esfriar não tá? depois que ela tiver totalmente fria que você vai guardar na geladeira no meu caso aqui eu guardo na geladeira porque fica mais fácil, né? quando eu for usar já tem pronto olha pra você ver olha até que bonito pessoal olha eu vou chegar no ponto aqui pessoal e volto com você daqui a pouco pessoal deixa eu falar com vocês eu vou mostrar pra vocês aqui a finalização do da calda do caramelo olha pra você ver pessoal esse é o ponto que eu vou tirar olha pra vocês verem olha tá vendo aqui? se você tirar ele muito duro quando ele ficar frio ele vai endurecer mais tá bom? aí no caso eu quero ele mais molinho né? o que eu vou fazer? eu já desliguei o fogo e vou adicionar ele na vasilha aqui tá? vem aqui Câmara que eu vou mostrar e vou adicionar aqui pessoal e vou deixar ele esfriar pra mim guardar tá? não pode guardar ele quente tá pessoal? olha aqui olha olha tem que ficar bonito e esse caramelo muito bonito ficou olha perfeito esse caramelo olha esse aqui pessoal esse caramelo você pode colocar tortas pudim entendeu? é esse aqui que é o caramelo que eu coloquei no pudim que tem no vídeo aí tá? tá vendo? não pode ser muito grosso se você fazer ele muito grosso ele vai ficar duro na hora que ele esfriar tá? principalmente quando você coloca na geladeira olha só pessoal vê que ficou olha bonito você não tem ideia até que esse caramelo tá gostoso tá? com certeza tá muito bom o cheirinho dele que o como é que fala? o negócio que eu coloquei aqui ficou muito bom olha você preferir qualquer carrasco de limão também fica muito bom mas a baunilha gente dá aquele toque especial muito bom muito gostoso o cheiro dele então ficou muito bom olha pessoal eu quero falar com vocês que não se esqueça de se inscrever no meu canal tá? eu agradeço todos que já se inscreveram mas continuam se inscrevendo no meu canal tá? me seguindo no meu instagram no meu facebook um beijo pra todos vocês tá? do meu facebook do meu instagram tá vendo pessoal? e essa é a receita de hoje tá bom? e até a próxima